Olá, muito bom dia a todas, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da BDE no YouTube. Hoje é uma data muito especial, uma data tão importante, evocativa de grandes conquistas, o Dia Internacional da Mulher, e a BDE reúne aqui seis convidadas que vão participar conosco dessa live, quatro delas no primeiro painel, que vai tratar de lideranças femininas no financiamento do desenvolvimento, representatividade do Sistema Nacional de Fomento, que terá uma moderadora, e o segundo módulo, segunda parte dessa nossa live, vai ser sobre parcerias internacionais e agenda de gêneros no Sistema Nacional de Fomento. Nós teremos duas convidadas, eu já apresentarei, e queria dizer a vocês que são dinâmicas diferentes. O primeiro painel vai ter uma dinâmica de entrevistas, são perguntas e respostas, e o segundo painel vai ser um tempo um pouco menor, até porque teremos duas participantes, no lugar do primeiro painel teremos cinco participantes, considerando a nossa moderadora, e nesse segundo painel as duas convidadas falam palestras de dez a quinze minutos. Bem, então vamos às apresentações. Nós teremos aqui, no primeiro painel, sobre lideranças femininas no financiamento do desenvolvimento, a representatividade do Sistema Nacional de Fomento, Jeanette Lontra, presidente do Badesu, e segunda vez presidente da ABDE, Leonid Souza Lemos, presidente do BRDE, Márcia Maia, presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, AGN, e Denise Rocha Domingues, presidente da Agência de Fomento do Tocantins. A quem eu dou um grande abraço e parabenizo pelo dia de hoje, a nossa moderadora será Jandaracy Araújo. Jandaracy, ela é conselheira da Human Inlandership em Latinoamérica. No segundo painel, nós temos parcerias internacionais e a agenda do gênero do Sistema Nacional de Fomento, nós teremos Maria Neto, especialista líder do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Mude Chalamet, executiva do Consulado Britânico. Todas as nossas convidadas aqui estão recepcionadas aqui no canal por mim, Luiz Cláudio Reis, gerente de desenvolvimento profissional da ABDE, e do nosso presidente Sérgio Gusmão Soschodolsky, que preside o BDMG. Presidente Sérgio, por favor, uma palavra. Obrigado, Luiz Cláudio. Eu gostaria de dar um bom dia a todos e a todas que nos assistem. Um bom dia especial para a Leani, para a Janete, para a Márcia, para a Maria Neto, para a Mude, para a Denise Rocha, para a Jandaracy, que estão aqui conosco hoje, trazendo esses exemplos de liderança feminina nas instituições financeiras de desenvolvimento, nas instituições parceiras. Eu acho que é um dia de celebração, é um dia de registro de trajetórias, é um dia de inspiração para todos que nos assistem. Cabe dizer que nós temos feito um esforço grande de alinhamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com os 17 ODSs, e hoje é o dia de um foco especial no ODS 5, que trata da questão de gênero. Nós, de fato, até com a representatividade aqui das quatro presidentes de instituições financeiras associadas à BDE, percorremos já um caminho relevante, mas há muito ainda o que se fazer do ponto de vista de promover a diversidade, não só de gênero, mas também de outras temáticas dentro da diversidade. A gente vai falar um pouquinho disso hoje. Nós temos buscado, dentro da BDE, realizar uma série de atividades, de atividades inclusive técnicas nas parcerias internacionais, que a gente vai poder comentar aqui um pouquinho hoje com a Maria Neto e com a Modi, do ponto de vista do alinhamento das carteiras de crédito das instituições do Sistema Nacional de Fomento, e o tema de gênero é crucial, ele é central nesse exercício. Nós temos visto várias pesquisas internacionais que demonstram que instituições com maior diversidade são instituições mais inovadoras, mais resilientes, são melhores negócios nesse sentido também, e nós teremos aí a oportunidade de ouvir alguns dos testemunhos. Nós temos hoje, entre os associados, bancos, agências de fomento, cooperativas de crédito, bancos comerciais estaduais, regionais, nacionais com carteira de desenvolvimento, o SEBRAE, que faz um belíssimo trabalho nessa área de gênero também, e também a FINEP, e vários dos associados têm programas que fomentam a liderança feminina, a participação nos seus colegiados, programas de crédito destinados ao segmento de micro e pequenas empreendedoras, mulheres, com empresas lideradas por mulheres. Portanto, o tema de gênero hoje é o assunto do dia, e é o assunto que a gente quer trazer para vocês, com representantes de várias regiões do país, podendo trazer o testemunho aí em primeira mão para todos aqui que nos assistem. O público vai poder participar, fazer perguntas, como o próprio Luiz Cláudio colocou, e cabe também registrar que a BDE tem uma secretária executiva, a mulher, que é a Cristiane, e está aqui conosco também nos assistindo, de maneira que a gente vem buscando fazer uma promoção da diversidade da melhor maneira possível. Eu queria começar esse webinar fazendo uma pergunta geral que todas possam responder, e ela diz respeito especificamente, e aí pensando nas mulheres funcionárias e outras que acompanham o Sistema Nacional de Fomento, que estão nos assistindo hoje, eu queria fazer uma pergunta que é, na trajetória de liderança de vocês, e todos vocês são líderes, né, Janete, Leani, Márcia, Denise, qual mensagem vocês teriam para passar para novas lideranças que estão em formação, né, que estão aí seguindo sua trajetória profissional? que tipo de desafios centrais que vocês enfrentaram e que tipo de mensagem vocês podem deixar para essa nova geração que está chegando hoje? E, nesse sentido, eu gostaria de passar a palavra, primeiramente, para a nossa segunda vice-presidente da BDE e presidente do Badesu, a Janete Lontra. Janete, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Sérgio. Eu cumprimento a todas as minhas parceiras desse webinar, mas as pessoas que estamos assistindo, a todos, né, é um prazer estar aqui hoje. Quero parabenizar a BDE, né, por trazer esse tema que é tão relevante, que é uma reflexão que a gente precisa fazer, né, da luta por igualdade de gêneros e direitos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né, desafiadores com a pandemia também, né, que tem aprofundado ainda mais as desigualdades. E os avanços das últimas décadas, elas são inegáveis, mas ainda não são suficientes, né. E nós, como gestoras, como líderes de bancos de fomento, de agências de fomento, nós temos um papel importantíssimo, né. Nós precisamos incorporar, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, contribuir para o fortalecimento das economias, o desenvolvimento sustentável, como tu mesmo colocaste, né, e o Badesol tem trabalhado nesse sentido também, sempre alinhado com as ODS, né. Eu acho assim, eu entendo que as mulheres, elas têm um olhar, um novo olhar sobre as necessidades de um mundo em transformação, né, e que vai muito além do desenvolvimento econômico e social, né. Ele passa por termos os mesmos direitos, nós temos que buscar os mesmos direitos, né. A mulher consegue, ela consegue ter essa visão holística. E eu acho que, nesse momento, nós precisamos estar muito unidas, né, todas nós. E eu acho que, assim, aí é o gênero, não é só as mulheres. Homens e mulheres precisam trabalhar juntos para superar esse momento de pandemia, para melhorar a nossa qualidade de vida, que é isso que a gente busca, né. Afinal, é o trabalho do desenvolvimento. O desenvolvimento sem qualidade de vida não tem sentido, então é isso que a gente tem buscado nos nossos dias a dia, né. E o que eu posso deixar como legado para as minhas colegas, né, o Badesul tem, olha, eu posso dizer até, eu tomei nota aqui, nós temos um bom contingente de mulheres trabalhando conosco, do total de 124 colaboradoras, 47% são do sexo feminino, e 59% exercem cargos de liderança. Então, assim, isso é muito importante, né, e nós nunca tivemos disparidade salarial, né, por gênero, procuramos incorporar práticas mais inclusivas, e acho que as mulheres, elas têm que continuar essa luta, né, elas precisam, e eu quero ser, assim, um modelo para elas, né, quero ser modelo para as minhas netas também, eu tenho duas netas mulheres, para que elas continuem essa luta, né, abrir caminhos, né, fortalecer o trabalho das mulheres hoje, né, que é fundamental, é fundamental para que o mundo melhore um pouco, nós temos, eu acho que a gente tem uma sensibilidade diferente, né, que precisa ser valorizada também dentro das empresas. Então, é isso, desculpe, é isso que eu entendo, né, que nós precisamos, na verdade, cada vez mais dar esse suporte para as mulheres, né, poder, para que elas possam exercer o seu papel de liderança, e a mulher tem, ela tem tripla função, na verdade, né, ela, muitas vezes, ela tem que trabalhar na empresa, ela tem que trabalhar em casa, ela tem que dar o suporte para a família, então, tudo isso é muito difícil, mas a gente tem que entender que esse é o papel da mulher, e esse é o papel importantíssimo, que nós precisamos cada vez valorizar mais. as mulheres, elas precisam, na verdade, ter a sua independência financeira, resgatar a sua autoestima, né, ter autonomia, acho que isso é muito importante, eu sempre fui uma mulher que tive autonomia na minha vida, e aumentar e melhorar o nosso padrão de vida, né, então, assim, são oportunidades que nós temos que buscar, e que a gente precisa cada vez mais trabalhar e ajudar, eu acho que nós precisamos, né, nós como líderes precisamos buscar políticas públicas, né, que possam trazer essas melhorias para essas nossas colegas, para as mulheres, em geral, que estão no mundo corporativo, né, enfim, é mais ou menos isso. Muito obrigada, Sérgio. Janete, muito obrigado pela sua resposta, agora eu vou passar a palavra para a Márcia Maia, a presidente da AGN, por gentileza, reagir a essa importante pergunta do presidente Sérgio. Bom dia a todas, né, bom dia a todos, bom dia ao presidente Sérgio, né, que está aqui conosco nesse dia tão importante, que é o dia 8 de março, que é um dia não apenas de comemorações, de eventos para que possamos enaltecer o papel da mulher, mas é um dia, sobretudo, de luta, a luta que nós continuamos, né, de forma permanente, diariamente, por uma sociedade que tenha igualdade de gênero, onde nós possamos ser respeitadas, né, como cidadãs, exercendo a cidadania de forma plena. Infelizmente, nós não temos ainda isso aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte, né, e eu quero aqui saudar a todas as minhas colegas que estão aqui, Yanis, Yanete, né, Denise, né, Maria Neto, Moro também, enfim, a Cristiane que está aqui também, Amanda, enfim, já, saudar todos vocês, mas dizer que o Rio Grande do Norte tem um pioneirismo nesse dentro, né, Luiz Cláudio, em relação à luta pela reemancipação, né, feminina. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Norte a primeira eleitora do Brasil, né, que é da cidade de Mossoró. Nós tivemos aqui também no Rio Grande do Norte a primeira deputada estadual do país, Maria do Céu Fernandes. Nós tivemos também a primeira prefeita do país. Nós tivemos aí a poetisa, a escritora Nízia Floreste, também aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós temos toda uma luta de pioneirismo. E não é à toa que aqui, na agência de comento, que eu tenho a oportunidade de presidir, nós tenhamos também, né, 66% de mulheres, são nossas colaboradoras, em cargos de chefia, né, que é extremamente importante também, nós temos 70%. 70% das nossas colaboradoras estão em cargos de gerência, de subgerência aqui, na agência de comento. Eu acho que, antes de tudo, presidente Sérgio, o maior desafio é alcançar o cargo de liderança. Nós ainda temos, né, muitas dificuldades no nosso país, e aqui no Rio Grande do Norte também não é diferente. Eu, pela minha trajetória de vida, eu assumi posições que antes eram assumidas por homens, né, enfim, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa, e antes dessa comissão só era ocupada por homens, e principalmente no cargo de presidência, né, assim como também consegui ainda ser presidente da Assembleia Legislativa, né, sou a primeira mulher a presidir a agência de comento em 20 anos de existência da agência de comento. Nós temos uma governadora mulher, a única governadora do país, né, nós temos hoje, e foi ela quem confiou na minha capacidade técnica, na minha experiência como gestora pública, para estar assumindo, hoje aqui, a agência de comento. Mas dizer que assumir essa função em uma instituição como a agência de comento, com a instituição financeira, ela é extremamente desafiadora. Eu acho que os nossos exemplos, né, servem de referência para as outras mulheres, né, isso é extremamente importante. Então, é, colocar aqui que foi preciso, aqui na agência de comento, uma mulher assumir o governo do Estado para convidar uma outra mulher para assumir a agência de comento. Eu acho que essa luta, essa luta permanente, nós temos aí uma história de empreendedorismo, feminino aqui também, na agência de comento, aqui também no Estado do Rio Grande do Norte. Ao longo desse nosso bate-papo, eu posso trazer alguns números de importância, de estudos que nós fizemos, de um recorte que nós fizemos em relação ao empreendedorismo feminino. Estamos, inclusive, também, entregando à sociedade um e-book falando sobre empreendedorismo feminino. Eu acho que isso é extremamente importante, né, principalmente nesse momento de pandemia, que nós estamos vivendo. Eu tenho algumas questões ainda para socializar com as colegas que estão aqui, para o público que nos assiste, mas eu vou deixar para fazer isso nas outras rodadas, né, e, mais uma vez, dizer que eu, como tenho uma luta imensa nessa área pela emancipação feminina, fico muito feliz de estar hoje dentro do Sistema Nacional de Fomento, né, motivando e estimulando cada vez mais o empreendedorismo feminino. Márcia, muito obrigado pela sua importante resposta e, de imediato, passo a palavra para a Leani Lemos, presidente do BRDE, por favor. Obrigada, Luiz. Bom, queria começar agradecendo aqui a BDE, o nome do parceiro, Sérgio Sushodowski, falei certo, né, Sérgio? Nome difícil, Sérgio. Mas um grande parceiro dessa, dessa que é uma causa de todos nós, né, essa causa não é só das mulheres, essa causa é de cada um, de cada uma, e é muito bom a gente encontrar parceiros ao longo do caminho que entendem isso. Eu sou muito grata primeiro as mulheres que me antecederam e que gostei da fala da Márcia, né, de lembrar de todas essas mulheres que tiveram que enfrentar tantas dificuldades para votar, para poder ser votada, para poder ocupar determinados espaços que hoje a gente, embora num percentual ainda muito pequeno, mas que a gente já está, tem avançado. Gostaria que fosse uma velocidade maior, Márcia, mas a gente chega lá, né, com maior participação. E também as mulheres do futuro, né, eu acho que as mulheres do futuro, elas vão carregar ainda, isso vai variar no globo, né, conforme as condições de cada lugar, vão carregar, cada época vai ter as suas bandeiras, né, hoje a gente tem as nossas, e uma das nossas bandeiras é a bandeira da liderança, né, hoje, quando a gente olha para o mercado de trabalho, na década de 60, só 16% das mulheres faziam parte dessa força desse trabalho, e a gente sabe, né, eram professoras, praticamente, ou enfermeiras, né, pouquíssimas mulheres tinham outras profissões, hoje as mulheres são 44% da força de trabalho, e é óbvio que ainda tem bastante, uma baixa participação em algumas profissões, por exemplo, na área de TI, que hoje é tão fundamental, né, toda essa revolução que a gente está vendo tecnológica, e as mulheres só são 13% das profissionais de TI, mas isso também está mudando, eu sou otimista, então eu acho que é, são questões importantes, hoje a gente tem bastante mulheres na força de trabalho, as mulheres são mais educadas do que os homens, mais educadas, né, no sentido de ter mais, uma formação superior no percentual maior, ainda assim, representamos um percentual muito menor, ganhamos menos, temos um rendimento menor, menos de 80% do que ganhou um homem, cerca de 78%, aí os últimos números, e um percentual menor também de participação em cargos de liderança, a Janete falou do percentual no Bade Sul, a Márcia e na GENE, então vou ter que falar do BRDE, a gente tem cerca de 34% de colaboradoras, funcionárias, e 34, 33% de participação, desculpa, 31%, 33% era no Conselho de Administração, que a gente está melhor do que a média nacional, e também em relação à média nacional, a gente está melhor, nós temos 33%, de participação em cargos de defesa, embora nos cargos de mais alta liderança a gente vê esse número cair, então realmente tem um teto de vida, e eu acho que essa pergunta do Sérgio é muito importante, porque que dica que você dá para a mulher que está no cargo de liderança, ou está para assumir um cargo de liderança, porque hoje nós quase metade da força de trabalho é de mulheres, mas são poucas líderes, eu diria que tem, eu acho que dois problemas que a gente enfrenta no cargo de liderança de mulheres, tanto eu experimentei isso na minha vida pessoal, e experimentei isso chefiando mulheres também, e observando as minhas colegas, eu acho que o primeiro problema é o problema de credibilidade, não é porque nós, não é credibilidade no sentido de que nós não sejamos capazes, mas em relação ao estereótipo de que nós não podemos estar naquele lugar onde a gente está, porque somos mulheres, porque há um estereótipo, um viés, o que os estudiosos chamam de viés de segunda geração, que vê a mulher como aquela que cuida, não como aquela que decide, a mulher é quem protege, no sentido do conforto, o homem é aquele que tem a coragem, a força e a decisão, e as posições de liderança, elas exigem poder de decisão, exigem uma certa força, que não está associada com as mulheres, então eu acho que esse é um primeiro problema, muitas vezes as mulheres não se veem como capazes de assumir um cargo de liderança, tem receio, eu tive isso com várias colegas que eu convidava e elas diziam não, eu não posso, eu acho que eu não consigo, sendo que elas estavam trabalhando e eram plenamente capazes, então a credibilidade associada a estereótipo são coisas que nós aprendemos, e que eu acho que é possível a gente mudar, já está mudando, mas que é um impedimento e a gente tem que ter consciência disso. Outra é a compatibilidade, ao longo dos últimos, eu acho que 15 anos, quando essa questão de gênero ficou mais clara para mim, mais importante, eu me tornei uma militante, uma defensora de mais igualdade, eu enfrentei de novo isso na minha vida pessoal e vejo as minhas colegas enfrentando, é a compatibilidade da vida pessoal e da vida pública, profissional e a vida pessoal. Muitas vezes as mulheres acham que tem que escolher e elas são levadas a pensar que tem que escolher entre ter uma carreira e ter filhos. Isso é muito cruel, eu acho que na nossa sociedade, sociedade latino-americana, vamos dizer assim, em que a maternidade tem um papel tão mais importante, isso, comparativamente com alguns outros países em que talvez seja mais bem aceito uma mulher não ter filhos, isso é muito cruel para as mulheres. Então, o que a gente vê, e aí é um traço mundial, não só aqui no Brasil ou na cultura latina, o fato de que as mulheres elas têm sim mais horas trabalhadas em casa e isso não é considerado trabalho. As mulheres cuidam mais das crianças, elas cuidam mais da casa, elas cuidam mais dos idosos, isso é algo que traz um burden, é um peso a mais para as mulheres terem que cuidar. Então, como é que você compatibiliza? Você tem 24 horas só num dia? Então, eu diria para as mulheres o seguinte, para esses dois problemas, o problema de credibilidade ou estereotipagem e o problema de compatibilidade, a gente tem que ter muita paciência, muita resiliência para desconstruir esses estereótipos e a gente poder ser mulher, ser feminina e ao mesmo tempo ser uma mulher que toma decisões, porque isso às vezes o tico-teco dos outros não casam, as pessoas duvidam que é possível você ser as duas coisas e construir pontes. Eu acho que é a solidariedade entre as mulheres, entre os casais, mais parcerias, eu acho que é por isso que os homens são tão importantes nessa pauta, porque não tem mais igualdade se dentro de casa também não tiver mais parceria, os pais com as filhas, os maridos com as mulheres, os companheiros, os namorados, os pais dos filhos se são separados, eu acho que isso é independentemente de morar ou não na mesma casa, mas é preciso construir isso. Então, para as nossas líderes, atuais e futuras líderes, saibam que isso não é um problema isolado, é algo comum para que a gente tenha que lidar com isso. Já falei demais, né, Cláudio? Apareceu o Cláudio ali. Deixa para falar mais na próxima pergunta. Mas a minha aparição aqui, em hipótese alguma, é no sentido de fazer qualquer tipo de censura de tempo ou coisa parecida, pelo contrário. Eu acho que a provocação do presidente Sérgio e a reação de vocês mostram que a Sérgio está caminhando muitíssimo bem. E nós vamos encerrar essa primeira rodada com a fala, a resposta da Denise Rocha, presidente da Fomento Tocantins. Por favor, Denise, com você a palavra. Oi, bom dia a todos. Eu vou numa linha um pouco diferente das minhas colegas. Eu vou falar um pouco da minha história para dizer, assim, para as mulheres que a gente passa por muitos desafios, mas a gente consegue muitas conquistas, a gente tem competência, a gente não precisa desanimar, a gente não pode, a mulher não pode desanimar. Eu tenho 34 anos de história em instituição privada e agora um novo desafio, mais dois anos em instituição pública. São diferentes, mas ao mesmo tempo elas têm a mesma essência, que é os créditos. e dizer assim, nesses 34 anos, acho que o meu maior desafio foi ser a primeira gerente geral em uma cidade pequena, mas ela era representativa e no sentido de que um sistema financeiro era totalmente conservador, era só por homens e aí provar a minha capacidade. Tive também, a gente como mulheres, eu acho que várias de vocês enfrentaram e todas nós enfrentamos às vezes algum tipo de, não seria bem assédio, mas o cliente confundia um pouco, você estando ali na frente, na liderança, de algumas propostas, algumas coisas assim, eles não acreditavam na nossa capacidade, então eu nunca desanimei, eu sempre provei o meu trabalho, a minha força, a minha competência e é isso que eu acho que as mulheres têm que procurar fazer, se posicionar nos seus cargos e não desanimar e estar aí buscando as lideranças. Tive muitas conquistas, eu acho que a minha maior conquista é a pessoal, de ter formado dois filhos, um lado humano, uma pessoa, pessoas sensíveis, amorosas, isso sendo uma mulher que como todas nós, nós temos o lado de dona de casa, de profissional, de estar no mercado, estudando, aprendendo, conhecendo, buscando novidades, então essa conquista pessoal minha foi muito importante, outras conquistas eu consegui trazer, eu trabalhei no Bradesco e consegui montar o Bradesco Prime, primeiro com o Bradesco Prime numa cidade pequena e fazer esse Bradesco dessa cidade pequena ser o maior, segundo o maior resultado a nível Brasil, em termos de Bradesco, porque o Bradesco tem em todos os lugares, nós tivemos resultados excelentes, então assim, eu sempre fui muito positiva e é isso que eu quero passar para as mulheres, que eu acho que elas têm que ser perseverantes naquilo, no propósito e sempre procurar fazer da melhor forma possível todas as suas ações. hoje eu estou na frente de uma instituição de fomento de Tocantins que existe há 15 anos, graças ao nosso, primeiro ao nosso Deus, né, e também ao nosso governador Mauro Carlesse, que ele é incentivador, ele é um apoiador das mulheres em cargos de liderança, ele está com várias mulheres nas secretarias, inclusive de infraestrutura, então ele apoia muito, isso é muito importante, né, para o Estado e para o mundo, né, para essa representatividade nossa perante a sociedade. E eu estou muito feliz nesse cargo hoje, então só tenho muito a agradecer e apoio de todos vocês, obrigada. muito obrigado, muito obrigado, Denise Rocha. Bem, eu agora vou passar a palavra para a nossa moderadora desse painel, a Jandaracy Araújo, que como eu já apresentei e volto a apresentar, é conselheira da Human Landership em Latinoamérica. Jandaracy, por gentileza, agradecendo aqui ao presidente pela pergunta formulada, peço a você que continue fazendo as perguntas às nossas convidadas. Por favor. Que honra, Luiz. Bom dia a todas. Eu ouvi a resposta de vocês e nós já sabemos da dificuldade e do cenário atual que nós somos ainda minoria em cargo de liderança, principalmente na área do segmento financeiro, no setor financeiro. como vocês, mulheres líderes que são referências na área onde atuam, veem com a perspectiva de trabalhar em prol da inclusão nas organizações onde vocês estão. E ações, mesmo que tangencialmente, estão sendo tomadas nas organizações que vocês lideram ou em outras que vocês possam fazer parte voluntariamente, como eu faço, para promover mais inclusão feminina, principalmente num setor que sempre foi majoritariamente masculino, que é o setor financeiro, a área de desenvolvimento econômico. Pode ser a Leny a responder. Sinta-se à vontade, se quiser, Leny, para começar a conversa. Eu acho que é muito importante, a gente olhando, o Sérgio abriu falando dos ODS, da importância hoje da gente estar discutindo esse tema, e um dos objetivos é justamente empoderamento econômico. A gente precisa que é importante o empoderamento econômico das mulheres, seja por uma questão de dignidade humana, seja porque é a forma que vai permitir que as mulheres se tornem mais livres, e livres, inclusive, de relações abusivas, o microcrédito aqui, eu sei que muitas trabalham, não é o caso diretamente do BRD, mas muitas aqui trabalham com microcrédito, e isso é fundamental para esse empoderamento econômico das mulheres. Eu estava lendo ontem, justamente com uma preparação aqui para essa reunião, um relatório muito interessante da Bovespa, B3, aliás, sobre o aumento da participação das mulheres exigem na Bolsa, e eu acho que é um bom sinal, quer dizer, as mulheres estão indo mais para o mercado de trabalho, estão empreendendo mais, os números mostram o crescimento de mais mulheres empreendendo, e investindo mais. Então, nos últimos quatro, cinco anos, há muito, três anos, eu diria, é muito impressionante o aumento de mulheres na Bolsa, a gente saiu de 2015 de pouco menos de 200 mil, eram 170, 180 mil mulheres, para hoje mais de 800 mil mulheres na B3, operando direto na Bolsa, o que já representa 26%. Então, acho que a gente tem aí, Jandara, indicar alguns sinais de que já há um empoderamento das mulheres. Como é que a gente faz para que isso seja maior? Que eu acho que é essa a tua pergunta. Eu acho que nós que somos de instituições de crédito, a gente tem um papel muito importante. Olhando os dados de empreendedoras no Brasil, a gente tem o que? Nove milhões e poucos de empreendedoras, sendo que só um milhão e trezentos são empregadoras. Então, a gente tem mais de 85% das mulheres, elas trabalham por conta própria. E muitas não têm nenhum CNPJ. Então, eu acho que tem um trabalho de setor público de ajudar a fomentar o microcrédito, não só o microcrédito, mas também mais do que o microcrédito é a capacidade das mulheres de poderem se estruturar, de poderem ter negócios, de poderem se formalizar até para poder ter acesso a melhor crédito que vai permitir com que elas se desenvolvem. Como instituições, então eu acho que essas instituições que trabalham com o microcrédito diretamente têm um papel fundamental, porque sem crédito você não vai ter negócio. Então, eu acho que tem um papel muito importante nessa ponta. Na outra ponta dos bancos de desenvolvimento que atuam com linhas maiores, como é o nosso caso, a gente também tem um papel muito importante de assistência técnica, mas também de fomentar. Então, eu acho que trabalhar e a gente está trabalhando nessa semana com uma proposta que a gente deve se der certo, a gente lança ainda essa semana na Semana da Mulher, que é justamente de linhas de crédito, programa de crédito específico para as mulheres com taxas mais baixas, com melhores condições para que a gente possa, e assistência técnica para que essas mulheres possam de fato virar essa chave e poderem ser empreendedoras maiores mas que também sejam mais empregadoras. Isso já está mudando, a gente já está vendo esse processo, mas eu acho que isso pode ser com políticas específicas aí no público e no privado a gente fomentar o sistema. Márcia, quer falar? Bom, Márcia, é um prazer estar aqui com você, dizer que uma coisa importante que nós já colocamos aqui é que a própria agência de fomento do Rio Grande do Norte já tem um ambiente inclusivo em relação a própria cultura de estimular mulheres a ocupar cargos de lideranças, a serem empreendedoras, né, nós, por exemplo, fizemos um recorte muito importante aqui dentro da agência de fomento em relação ao empreendedorismo feminino. Quase 60% dos nossos clientes são mulheres em relação ao microcrédito que é o programa, assim, o maior programa que é o carro-chefe, digamos assim, da agência de fomento é o microcrédito, inclusive, com o bônus de adiplência que eu não sei se tem outros lugares do Brasil que também incentivam, digamos assim, essa cultura do bom pagador, né, pra evitar inadimplência aqui no Rio Grande do Norte, se você paga a sua parcela em dia, no caso, o empreendedor, cliente da agência de fomento, ele tem um desconto de 100% dos juros, então, ele não paga os juros, então, nós temos um fundo garantidor, né, que se construiu a partir da elaboração de uma lei que permite isso à agência de fomento, né, a partir do apoio do governo do Estado, então, isso vem fortalecendo cada vez mais esse programa, é um programa extremamente importante que atende os pequenos negócios, são tanto empreendedores que ainda estão na informalidade, como empreendedores que são microempreendedor individual, os chamados MEIs, inclusive, nesse momento de pandemia, nós estimulamos muito a migração de que estava na informalidade para a formalidade, e segundo estudo, as mulheres, tem um percentual muito grande de mulheres que ainda estão na informalidade, isso tudo, dados que nós coletamos, né, aqui, no Rio Grande do Norte, com o exemplo da Agência de Fomento, a gente transformou todas essas informações, né, no e-book que nós estamos agora socializando, vamos socializar para a BDE e para todas as pessoas interessadas aqui do Rio Grande do Norte, né, então, dizer que a AGM já possui esse ambiente, inclusive, é uma cultura de mulheres fortes, com papel de lideranças, apesar da primeira presidente só ter fugido depois de 20 anos de fundação da Agência de Fomento. É importante colocar também, Sra. Garaci, que nós, também, durante a pandemia, nós atendemos alguns pleitos da sociedade e do próprio governo na criação de algumas linhas específicas que tem na sua grande maioria mulheres, são formadas pela grande maioria de mulheres, por exemplo, agricultura familiar, nós temos uma linha específica para agricultura familiar e temos um percentual grande de mulheres e são, inclusive, chefes de família na agricultura familiar. Outra linha também importante, a linha que contempla a cultura, o artesanato, a economia solidária, que também, a maioria é composto por mulheres, também, a economia solidária é uma parceria que nós fizemos com a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, nós estamos trabalhando de forma articulada dentro do governo, com parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Regional e Agricultura Familiar, nós temos também estimulado o protagonismo, não só de mulheres, mas o protagonismo dos nossos jovens, estamos atuando também em comunidades remanescentes de quilombos, as comunidades quilombolas, para que nós possamos cada vez mais democratizar o acesso ao crédito, eu acho que a gente trabalha com o foco no desenvolvimento econômico e social, então, por isso que nós estamos tendo, fazendo esse trabalho de diversificar o acesso cada vez mais a setores da economia, então, acho que é muito importante também, ainda contemplando uma parte da resposta da primeira rodada, que nós possamos incentivar as mulheres a partir da nossa atuação, eu acho do destaque que é dado também ao nosso papel enquanto liderança, as mulheres não devem desistir, tem que perseverar, tem que ser guerreiras mesmo, e um, eu quero colocar aqui para vocês, eu não sei se esse tema vai surgir na terceira rodada, mas colocar que eu tenho aqui na GM um grande desafio, o meu maior desejo, presidente, que nós pudéssemos ter uma linha específica para atender as empreendedoras que são vítimas de violência doméstica e familiar, por quê? Porque essas mulheres, elas são dependentes economicamente do seu agressor, e eu estou ainda travando uma guerra, digamos assim, com a nossa assessoria jurídica, porque o nosso sistema financeiro, ele tem regras e normativos que não estão permitindo até agora a gente conseguir fazer com que as mulheres que têm talento para ser empreendedoras, elas possam ser estimuladas a empreender e a sair desse ciclo vicioso, não é? E ao mesmo tempo perverso de depender economicamente do seu próprio agressor. Aí a gente chega, eu tenho ido até aonde o empreendedor está, eu tenho conversado com as empreendedoras, eu tenho procurado ver que tipo de aperfeiçoamento a gente pode fazer em relação a esse programa do microcreto, e muitas mulheres, elas dependem da assinatura do seu cônjuge, porque não separou ainda, porque não conseguiu ainda se separar, e aí não podem fazer o empréstimo, não podem fazer o financiamento, então, se vocês puderem colaborar no sentido da gente destravar isso, para que as mulheres vítimas de violência doméstica familiar possam sim ter acesso a um financiamento para que ela tenha capital de giro, para ela poder empreender e caminhar com suas próprias pernas, esse é o maior desafio que eu tenho hoje na agência de fomento de Andarací. É impressionante o que você está falando, em São Paulo tem um programa chamado Tem Saída, que foi desenvolvido com a prefeitura, exatamente com esse olhar de possibilitar também ajudar as mulheres em situação de violência, porque a gente fala violência doméstica, mas são vários tipos de violência, né? As empreendedoras, como você bem colocou, Márcia, elas são principalmente as maiores vítimas de violência patrimonial, em muitos casos o negócio dela, o empreendimento vai muito bem e elas acabam sendo vítimas de violência patrimonial, além da violência física que é o extremo. Então, com esse olhar e continuando nessa conversa que está ótima, eu queria ouvir também a opinião da Denise. Oi, desculpa, saiu um minutinho. Bom, indo para, usando o termo, né, de violência, mas assim, no sentido de mercado de trabalho, nós ainda, as mulheres, né, ainda, depois de tantas lutas e conquistas, ainda as mulheres encontram muita dificuldade no mercado de trabalho, né, de se colocarem no mercado de trabalho e mesmo na manutenção desses trabalhos. E, como vocês disseram aí, tem, os números são baixíssimos, né, de mulheres no mercado de trabalho e, principalmente, no cargo de liderança. Além do que, a gente ainda tem um número, por exemplo, mesmo no cargo de liderança, de 23%, a renda ser inferior à dos homens. Então, existe, né, além da gente se posicionar no mercado de trabalho, ainda a parte salarial, que ainda não tem essa equivalência. e aí eu volto a parabenizar a BDE por ações como essas, onde a gente pode mostrar, a gente pode dizer, assim, as mulheres têm capacidade, sim, as mulheres se colocam no mercado e as mulheres agregam muito às instituições, às organizações. A gente produz muita renda, pois nós somos multitarefas, né, a gente consegue fazer várias ações ao mesmo tempo. a gente aprendeu a flexibilizar o nosso tempo e nossas ações e em busca de resultados, porque nós somos pessoas sensíveis, inovadoras, criativas. Então, a gente procura abordar o problema e trazer uma solução com menor impacto para as organizações. Então, nós somos muito competentes, as mulheres têm capacidade, sim, e elas são merecedoras de cargos e, principalmente, de liderança. trazendo para a gente para a minha realidade, na agência de Tocantins, a minha equipe é formada de 70,5% de mulheres e 61% elas ocupam o cargo de liderança. Não é por foco nisso, mas sim pela capacidade que elas mostraram, pela experiência, pela capacidade técnica, pelo envolvimento que elas tiveram de estar ali nesses cargos de liderança. Outra coisa que a gente procura fazer muito na agência é ações das mulheres empreendedoras. Nós incentivamos, agora no mês de março, pelo segundo ano consecutivo, a gente está fazendo ações em que a gente traz linhas de créditos diferenciadas para essas mulheres, para que elas venham a se interessar mais pelo mercado de trabalho, a trazer mais renda para elas, a gente flexibiliza taxa, carência, prazos. Nós buscamos também em outubro fazer o outubro rosa, outra ação também voltada para a mulher, focada neste cargo. Além do que o nosso governador, como disse a nossa colega, também incentivou para pessoas de baixa renda, com renda menor, um crédito popular, que a gente apoia as artesãs, as cabeleireiras com taxas subsidiadas. Então, a agência de fomento, ela busca sempre apoiar, incentivar as mulheres no mercado de trabalho. A gente está ali sempre apoiando o empreendedorismo feminino. Obrigada. Excelente. A gente entende que o empreendedorismo feminino, ele é um dos caminhos para a gente falar de equidade de gênero e melhorar a equidade de gênero. Tem sido a grande porta da entregabilidade das mulheres através do empreendedorismo. E como bem a Leni colocou, tinha colocado anteriormente, apesar de elas serem o maior número de empreendedoras, são as que menores entregam. Com esse olhar, a gente tem aqui um desafio de falar também como é que a gente pode, além do fomento que a gente está falando de ações, a gente também tem um outro ponto que é educar financeiramente. Não adianta só dar o crédito, mas também tem um processo educacional, e aí eu vou deixar aberto para quem quiser responder, e vou pedir a fala da Janete, complementando a fala de vocês. primeiro ali um olhar de crédito para as mulheres e para as empreendedoras é um dos maiores desafios, os estudos falam dessa dificuldade em acessar crédito pelo motivo bem colocado, pela Márcia, que é a questão das que são casadas em comunhão de bens total, de precisar da assinatura do cônjuge, e esse, em várias situações, e estar separado e não divorciado, a gente praticamente volta a 1974, que uma mulher precisava da assinatura do marido para ter um cartão de crédito, é como se a gente retornasse a essa época, acho que é importante olhar, e aí nesse apanhado, como a gente pode, e aí como vocês têm tido esse olhar, e aí Janete, eu queria ouvir, além do crédito, esse empoderamento financeiro, educação financeira, porque a B3, o fato, a B3 ela cresceu bastante o número de investidoras, mas quando a gente fala de empreendedorismo, a grande dificuldade é fazer a gestão financeira do negócio, então, como as agências de desenvolvimento têm ajudado nesse pilar também, que é dar esse tipo de qualificação para as empreendedoras, para que elas possam crescer e acabarem empregando mais uma. Janete, eu queria te ouvir. Tá bom, obrigada, Jandara Silva, é um prazer te ouvir também, eu acho que, na verdade, assim, as mulheres, elas ainda têm um papel muito pequeno no empreendedor mesmo, ainda somos minoria, acho que por insegurança ou falta de estímulo, e as mulheres que empreendem, elas empreendem em áreas que são de conhecimento delas, então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos malharias, aí tem as mulheres que trabalham com objetos femininos, e, na verdade, todas elas, a grande maioria, são micro e pequenas empresas, a gente muito dificilmente vê uma mulher, né, à frente de uma empresa de médio e grande porte ainda, né, então, esse é um caminho ainda a ser trilhado, hoje, o que a gente vê de mulheres são mulheres empreendedoras, micro empreendedoras, né, e, de acordo com o Sebrae, as mulheres, elas têm mais dificuldade de acessar o crédito, né, mas elas também têm mais credibilidade, na verdade, assim, quando elas solicitam o crédito, né, elas têm um êxito maior porque elas são melhores pagadoras, isso é um estudo do Sebrae, eu estive lendo, né, e vi, e, realmente, eu, nessa minha vida profissional de banco de fomento, eu tenho só 45 anos de banco de fomento, acho que eu já tenho o DNA de desenvolvimento aqui comigo, né, eu vi que, na verdade, houve um crescimento, e, quando eu entrei no Badesul, eu entrei trabalhando na área de microcrédito, e não tínhamos mulheres, não tínhamos praticamente nenhuma mulher, e, hoje, a gente está percebendo que as mudanças sociais, a globalização, as inovações tecnológicas, elas têm impulsionado mais, né, as mulheres no mercado de trabalho, e isso é muito importante. Então, agora, a gente tem que trabalhar um pouquinho para buscar essas alternativas, né, para as mulheres poderem acessar o crédito. Lá no Badesul, a gente tem tentado, ainda de forma muito tímida, eu confesso, né, algumas iniciativas. Nós fizemos, inclusive, um encontro de mulheres do agronegócio, porque a economia do Rio Grande do Sul, ela é muito baseada no agronegócio. Então, numa feira que nós realizamos aqui, que é a maior feira da América Latina, nós fizemos um encontro de chamamos mulheres que trabalham no agronegócio, que estão empreendendo, que tem agricultura familiar aqui, que é muito forte. Então, a gente discutiu muito essa questão, né, e o que é que a gente pode fazer para ajudá-las, né? Aí nós temos o Pronaf Mulher, que é uma forma da gente poder, né, ajudar essas mulheres, então, empreendedoras do agronegócio, a gente tem essa alternativa, né? E agora nós estamos também realizando algumas outras ações um pouco mais pontuais, né, para programas de financiamento para mulheres em parceria com o SEBRAE e em parceria com uma entidade garantidora de crédito, né, que é a RS Garante, aqui do Rio Grande do Sul, para lançar um programa também para o empreendedorismo feminino, que a gente acredita que a gente tem que estimular isso, senão elas continuam ficando tímidas, né, na busca de crédito, muitas delas nem nunca entraram num banco para buscar financiamento, então, se a gente não for atrás, se a gente não for estimulá-las, né, elas vão continuar assim e elas precisam, às vezes, de um estímulo, de um impulso nosso, né, para poder melhorar a sua empresa, né, e tomara que a gente consiga, né, porque, na verdade, o empreendedorismo, ele pode ser muito, é muito transformador na vida dessas mulheres, né, eu acho que ela traz oportunidade de crescimento pessoal, ajuda a melhorar a renda das famílias, né, e é isso que nós, como agências de fomento, como bancos de desenvolvimento, né, nós temos que fazer, buscar, estimular essas mulheres, né, para que elas tenham independência financeira também, e possam resgatar sua autoestima, tenham autonomia, e melhorar o padrão de vida, né, que é isso também que é importante para que elas possam ter melhor qualidade de vida para toda a família, e esse é o nosso papel, né, nós, como agências de fomento, nós precisamos justamente estar incentivando essas questões aí, né, eu vou ficar por aqui, depois a gente pode conversar mais sobre, né, o que mais tiver aí pela frente. Sim, temos mais. Eu queria ouvir a Mood, com esse olhar, né, trazendo essa perspectiva de como o fomento do empreendedorismo e o papel do crédito, qual o olhar que ela tem sobre isso, até porque a gente sabe que a cada um real investido em uma empresa liderada para a mulher, esses três voltam, voltam três para a comunidade, como é que a gente tem esse olhar, Mood, como você visualiza dentro das ações do Consulado Britânico, como você visualiza essas oportunidades aqui no Brasil e o que mais a gente poderia fazer. Muito obrigada por sua pergunta. Eu diria que o governo britânico que eu represento hoje tem uma posição muito forte, muito determinada no que diz respeito a ajudar na equidade de gênero e ele tem investido cada vez mais em programas que visam essa qualidade de gênero. Nós temos uma lei que foi passada em 2015 pelo parlamento britânico que visa que todos os programas de cooperação internacional tenham alguns elementos que visam a equidade de gênero. Isso foi uma lei que transperça todos os partidos políticos e que obriga que programas public policies tenham esse ângulo de equidade de gênero. Eu acho que isso é uma porque elas dão um norte. Todo programa, toda iniciativa deve conter essas metas, esses objetivos. E com isso a gente pode monitorar os resultados e a gente pode monitorar o impacto que a gente tem. então a iniciativa que eu vou apresentar mais para frente que a gente desenvolveu aqui no Brasil ela tem justamente esse objetivo de ter um norte onde nós queremos chegar e comemorar os resultados. Eu encorajo a que todas as iniciativas sejam também decididas dessa forma em parceria com todos os tecordos envolvidos com os governos diferentes federais regionais ou estaduais. Jandarassi, se tu me permites se tu me permites eu gostaria de complementar essa fala da Modi para dizer que o Badesu está muito entusiasmado porque nós estamos com apoio da BDE participando de um programa piloto inovador do consulado britânico sobre gênero e inclusão. Então assim vai ser um programa muito importante para nós porque vai dar oportunidade de estimular novas iniciativas ampliar a diversidade e também trabalhar internamente nessa questão de gênero e muito importante mesmo. A gente está muito entusiasmado. Nós também Janete e eu vou deixar para mais tarde para explicar mais essa iniciativa mas nós também Janete. Muito bom muito bom Maria Maria o BID e aí eu vou passar a fala para a Maria rapidamente Maria o BID tem um projeto com Fomin que visa essa combinação de know-how para intermediadores financeiros na parte de crédito conta um pouquinho mais para a gente como tem sido isso e quais as parcerias vocês têm feitos aqui no Brasil em relação a isso. Bom dia Jandaracy agradeço a todos que estão aqui para poder participar um pouco para compartilhar um pouco a experiência do Banco Interamericano Desenvolvimento para começar Jandaracy o BID tem uma meta de gênero como instituição então o Banco Interamericano Desenvolvimento tem uma política de inclusão de gênero que pede que na verdade a gente procure em todas as operações do banco demonstrar como a gente está considerando a inclusão do gênero e temos metas de mostrar que temos pelo menos uma boa porcentagem das nossas operações o que a gente diz alinhadas a gênero e diversidade então isso significa não somente que a gente tenha que incluir inclusive metas específicas nas operações de programas que a gente financia como também acompanhamento técnico quando a gente faz um financiamento para dar alguns exemplos bem concretos do que tem sido feito inclusive aqui com os membros da BDE por exemplo o ano passado o BID aprovou uma operação de 30 milhões de dólares com o Banco Desenvolvimento do Espírito Santo e o programa que a gente está fazendo com o Bandes além de ter uma meta justamente de tentar aumentar a porcentagem de financiamento a empresas lideradas por mulheres que a gente entende empresas que tenham que ser de propriedade feminina ou que possam ser empresas com mulheres na administração além dessa meta a gente tem um acompanhamento técnico ao Bandes para tentar ajudá-lo a promover junto com o pessoal do próprio Bandes creditício maior integração de gênero na hora de selecionar os empréstimos fazer uma campanha e um entendimento melhor também mais sofisticado sobre o impacto do banco com relação a gênero por exemplo considerando criação de emprego também para mulheres considerando também quais são os gargalos e as dificuldades de acesso ao financiamento para mulheres etc e nós estamos trabalhando com eles portanto para desenvolver uma estratégia que não é só uma meta mas também um esforço integral do Bandes para promover linhas nas linhas de financiamento que eles fazem a micro pequena e média empresa a inclusão de gênero o BID nesse sentido vem trabalhando em toda a região da América Latina agora falando mais especificamente do crédito porque aqui nós estamos falando com a comunidade de intermediação financeira o Banco Interamericano vem trabalhando muito fortemente em várias formas então de um lado a gente vê uma dificuldade grande e é o caso no Brasil recentemente nós estamos trabalhando em uma operação também com o BNDES nós vimos a dificuldade que existe com relação a isso em que é que as estatísticas financeiras a forma como hoje ainda se desenvolvem indicadores de inclusão de gênero e diversidade no sistema financeiro não são muito transparentes por exemplo é difícil ter estatística rápida para saber a porcentagem de mulheres na administração de empresas a gente pode ter informação fácil sobre empresas que são de propriedade de mulheres mas existem muitas informações ainda faltando também existem falta de análise um pouco mais detalhada para entender qual é o fator de falta de acesso a crédito das mulheres as mulheres são as mais afetadas no ano passado tanto em relação a emprego como as empresas femininas pela crise covid então um pouco a dificuldade é que a gente vê muitos estudos aí do SEBRAE sobre microcrédito algumas coisas muito pontuais mas no sistema financeiro como um todo a gente tem uma percepção a gente sabe que existe uma dificuldade maior para empresas lideradas por mulheres receberem financiamento mas as causas as dificuldades ainda não são bem mapeadas nesse sentido a gente vem trabalhando aqui com a equipe da BDE inclusive para poder coletar dados mas é um compromisso que eu acho que vai ser muito mais de longo prazo que é como a gente pode trabalhar de forma conjunta para poder ter dados informação mais concreta e criar no DNA do sistema financeiro a capacidade de integrar esses temas e por fim a gente pode falar mais em detalhe depois na conversa uma outra área que eu acho uma área muito bonita que a gente está desenvolvendo aqui junto com a BDE e com a maioria dos que estão aqui presentes é que no laboratório de inovação financeira que é um laboratório que a gente estruturou aí junto com a BDE e com a equipe da CBN e outros atores do mercado financeiro o laboratório tem um grupo que se chama Grupo de Investimento de Impacto e esse grupo tem uma área específica esse ano que foi lançada para tratar justamente da inclusão de gênero e diversidade no sistema financeiro e a gente ali vem olhando a questão também de como criar inclusive logaritmos e sistemas muito sofisticados que pudessem ajudar os bancos na sua análise creditícia serem mais sensíveis também aos dados e as informações de quanto eles estão promovendo a inclusão de gênero e diversidade não só de gênero em termos de acesso ao financiamento mas também criação de emprego mas também produtividade renda etc. então esse é um tema para nós que é parte do nosso DNA o BID vem trabalhando em toda a região sobre isso não vou mentir acho que no Brasil tem um problema sério ainda de falta de dados de consciência e de estrutura digamos no sistema financeiro como um todo ainda para poder integrar isso de forma contundente mas a gente tem aqui um compromisso muito forte sobretudo um grande prazer estar aqui com a BDE justamente para começar a trabalhar cada vez mais nisso que a gente acha que o sistema nacional de fomento os bancos de desenvolvimento são aqueles que acabam sempre entrando em coisas que outros ainda não entram e esse é o papel dos bancos de desenvolvimento é de novar também e de poder ter esse papel aí demonstrativo muito obrigada Andara se você me permite eu queria agradecer muito a essa participação inesperada nesse painel da Maria e da Mood que mostra não só a questão da inserção que está presente nos nossos projetos e de como o papel da mulher está cada vez mais forte no processo de desenvolvimento brasileiro e a gente tem esse enriquecimento do debate com essas duas convidadas que vão nos brindar daqui a pouco com o painel exclusivo delas muito obrigado sobretudo por essa iniciativa sua inclusiva obrigado é sempre muito importante dar voz às mulheres não é Luiz então foi isso que eu aproveitei meninas a gente já está caminhando meninas não mulheres vou me corrigir mulheres na posição de vocês não são meninas vocês são inspiradoras vocês ajudam a nova geração a saber que elas podem chegar e com esse olhar eu queria ouvir as palavras finais de vocês de como esse grande impacto da inclusão feminina no mercado e aí a gente fala de inclusão com a questão do crédito a questão do fomento do empreendedorismo do fomento econômico qual a última mensagem de vocês e aí pode ser você Janete para começar essa fala a última mensagem do quão transformador o quanto nós podemos transformar como você viu o quanto nós podemos transformar a economia do país pautando mais diversidade de gênero também obrigado bom eu acho que eu me considero um exemplo porque eu consegui vencer muitas barreiras eu há 45 anos entrei num banco de fomento eu era a única mulher na área de operações e fui galgando conquistando meu espaço com muita resiliência e eu acho que é isso que nós precisamos ter resiliência e romper barreiras preconceito a gente tem que estar sempre provando que a gente pode que a gente conhece desmistificando desmistificando rótulos as mulheres tem que ter tem que estar sempre se capacitando mas eu acho que não é só as mulheres eu acho que isso aí é todo o universo precisa capacitação acho que uma das coisas que eu aprendi com meu pai de origem germânica que dizia que a única coisa que poderia me tornar independente era o estudo e eu segui isso e realmente acho que eu me tornei uma mulher independente pelo estudo e acho que esse é o melhor legado que a gente pode deixar para as novas gerações também e acho assim que tem uma mudança cultural acontecendo uma grande mudança cultural que está acontecendo no mundo no Brasil também onde a inclusão a diversidade elas estão cada vez mais sendo consideradas como fundamentais para o desenvolvimento e eu acho que a gente não pode fugir disso a gente tem que cada vez mais buscar isso a mulher ela vem vencendo barreiras conquistando o seu espaço seja no empreendedorismo seja em cargos de liderança o que vai com certeza contribuir para o crescimento porque nós só vamos na verdade evoluir como sociedade se nós tivermos igualdade então acho que esse é o melhor legado que a gente pode deixar nós temos que buscar a igualdade para poder evoluir como sociedade tá bom muito obrigada viu obrigada Lenny queria te ouvir bom Zandara eu vou aproveitar para dar também uma mensagem final eu acho que a gente tem uma uma você lembrou da década de 70 né e a minha avó dos meus filhos a minha ex-sogra não sei se tem ex-sogra mas dizem que não tem mas é uma pessoa que era a sogra então vamos dizer assim quando as primeiras dentistas do Brasil ela se formou na década de 50 e ela conta toda a dificuldade uma história bonita de ouvir muito triste toda a dificuldade dela que estudou e não conseguia trabalho porque era mulher e aí ela se especializou em pediatria porque para cuidar de criança aceitava uma dentista né e eu acho que a gente eu gosto de lembrar disso sabe para a gente não desanimar e ter isso que a Denise falou aí dessa resiliência e dessa insistência eu acho que isso é importante no plano individual isso é importante no plano coletivo e na posição que nós estamos como dirigentes de agências de fomento e de e de bancos né que tem um papel de impacto na sociedade um impacto econômico um impacto social ter mais mulheres eu sou a primeira mulher também presidente do BRD em 60 anos de história primeira na verdade primeira diretora nunca houve uma diretora sequer no banco então eu vejo de uma maneira demorou 60 anos como diz a Câmara primeira mas não seria a última então certamente vem pela frente muitas mulheres a gente está vivendo uma grande transformação e eu acho que nós temos que ser patrocinadoras dessa transformação não entender que chegamos aqui sozinhas e nem vamos isso também não é uma apesar de ter o nosso esforço a nossa conquista pessoal de que isso tem um papel de transformação para frente também então eu fico muito feliz aqui da gente ouvir os bancos os multilaterais e outros governos que tem uma missão pública também patrocinar fortemente essa agenda porque essa agenda ela não é uma agenda fácil a gente sabe disso no dia a dia né Janete é uma agenda difícil a gente tem que se implor muitas vezes muitas vezes a gente não é compreendida quando a gente fala em crédito para as mulheres vamos fazer taxas especiais eu tive que ouvir de algumas pessoas poxa mas aí a discriminação contra os homens eu falei eu não vou entrar nessa discussão que essa discussão né a gente tem que entrar na ação não vou entrar mais nessa discussão porque isso está vencido e o bom de você estar como dirigente como liderança é que você pode realmente transformar então com ajuda eu acho e sempre e sempre reforço isso também da importância das redes e do coletivo de como a gente não transforma sozinho então eu acho que aí toda essa pauta essa agenda 20-30 ela é muito relevante não só pela questão de gênero hoje nós estamos falando de gênero diversidade mais igualdade mais emprego mais renda mais paz mais justiça ela é uma agenda muito bonita que a gente tem que perseguir coletivamente então eu queria agradecer aqui mais uma vez por essa participação e vou ouvir bem entusiasmada para depois procurar a Mody e a Maria para saber que a gente pode fazer juntas também no banco um grande abraço a todos e obrigada pela oportunidade obrigada Lenin Márcia é com você queria te ouvir aí do nosso legado seu áudio Márcia por favor Desculpe Bom, eu acho que um dado importante que nós temos também que colocar aqui que de 52 de mais de 52 milhões de pessoas que empreendem no Brasil 24 milhões são mulheres só que tem um fato que me chama atenção é que desses 24 milhões de mulheres que empreendem no Brasil 70% estão na informalidade ainda então esse é um grande desafio também para nós que somos dirigentes de instituições de fomento para que a gente possa também fazer esse trabalho ao lado do SEBRAE que estimula a migração das que estão na informalidade para a formalidade eu acho que esse papel é um papel que a gente também tem abraçado em relação a incentivar as mulheres a vir para a formalidade porque com certeza isso vai ser muito importante para ela que é empreendedora outra coisa também me chamou atenção que uma pesquisa feita empreendedorismo no Brasil publicada em 2019 pela rede Mulher Empreendedora 50% dos homens acreditam que seu negócio vai dar certo enquanto que o índice feminino não passa dos 35% então acho que isso vem também muito dessa questão da mulher enfrentar tantos preconceitos discriminações sobretudo no mercado de trabalho você veja assim que é muito difícil para nós que ocupamos carros de liderança num ambiente totalmente masculino eu enfrentei muitos desafios quando fui parlamentar porque a política é um ambiente muito masculino ainda a gente tem uma representatividade feminina muito pequena então do mesmo jeito também no mercado financeiro instituições que fomentam são papéis antes só ocupados pelos homens nós temos nós temos hoje a alegria de ter uma BDE que tem à frente um presidente que está também tendo esse olhar na questão de gênero e da diversidade também eu acho isso muito importante o presidente a gente precisa estar participando mais ativamente das decisões do sistema nacional de fomento para que a gente possa também estimular a participação mais ativa da mulher no empreendedorismo como eu falei aqui a gente tem um desafio eu sei que está terminando já a nossa rodada agora é a última rodada mas eu queria deixar aqui como um desafio para todos nós a inclusão da mulher no sistema nacional de fomento da mulher que é empreendedora ou que quer empreender mas que sofre violência patrimonial violência física violência psicológica violência sexual enfim todo tipo de violência que ela sofre e por conta das normas e das atuais regras presidente essa mulher está impedida de conseguir financiamento nas nossas instituições de fomento então deixo aqui um grande desafio para a gente encontrar uma alternativa nem que a gente tenha que ir ao Banco Central mas a gente tem que fazer com que a mulher não tenha que depender do seu agressor para poder conseguir um financiamento nas nossas instituições de fomento então agradeço a BDE a você a Jandaracy a todas as colegas que estou à disposição depois vou mandar um e-book para vocês sobre o empreendedorismo feminino aqui no Rio Grande do Norte muito obrigada obrigada Márcia Denise eu queria te ouvir contando um pouquinho do legado e do que você fez da que a gente possa dar um inspiracional nesse momento para o Brasil inteiro sobre desenvolvimento econômico e a equidade de gênero falando em equidade de gênero e inclusão das mulheres no mercado de trabalho acho assim que a gente tem conseguido diminuir deixar de lado aquela marca de que a mulher não consegue fazer isso ou aquilo hoje nós temos mulheres assim em vários segmentos que eram muito focados pelo homem muito direcionados ao homem como ser taxista caminhoneira as mulheres estão desbravando hoje então nós somos realmente vencedoras e trazendo isso para a realidade de fomento apesar da nossa agência ser uma agência pequena a gente tem procurado nessas ações de empreendedorismo voltada a mulher nós estamos passando para elas as competências uma das habilidades que a gente foi adquirindo que elas possam levar isso para o mercado de trabalho delas para a empresa delas como por exemplo numa negociação focal ganha ganha ela tem que ganhar pelo lado da empresa mas ela tem muito também o cliente também tem que ganhar então tem que ser realmente bom para os dois lados porque assim ela vai conseguir ter o cliente para sempre tudo que ela for fazer fazer muito bem feito procurar fazer muito bem feito para também ter uns resultados melhores ter a quando ela tiver a equipe na liderança valorizar a sua equipe reconhecer isso para que ela possa ter mais resultados dos funcionários empatia se colocar no lugar do outro para ter as ações para ter resultados positivos então essas são as ações que a gente vem procurando agregar nos empreendedorismo no estado de Tocantins no voltar das mulheres lembrando para que elas pensem nas 12 competências né a visão globalizada a relação interpessoal porque assim as mulheres nós somos sim lembrando nós somos poderosas nós somos mulheres de sucesso e nós merecemos tudo de bom é isso que eu quero deixar de mensagem obrigada obrigada Denise obrigada Janete Lenin Márcia eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de ter compartilhado com vocês esse momento Luiz é com você daqui em diante obrigada obrigada a você Janara C Janara C Araújo que é conselheira da Human Leadership em Latino América nós tivemos aqui nesse primeiro painel as participações especialíssimas de Janete Lontra presidente do Badesul e segunda vice-presidente da ABDE Lianide Souza Lemos presidente do BRDE o banco que congrega os três estados da região sul Márcia Maia presidente da agência de fomento do Rio Grande do Norte e Denise Rocha Domingues presidente da agência de fomento de Tocantins muitíssimo obrigado a vocês quero agradecer também a Mude Chalamet e a Maria Neto que tiveram uma participação especial aqui nesse primeiro painel elas que serão as nossas protagonistas desse segundo painel que vai começar agora em seguida e eu aproveito para dizer a vocês que nos assistem que esse momento de transição entre o primeiro e o segundo painel é um ótimo momento para você se inscrever no canal da BDE enfim dar o like nos ajudar a implementar cada vez mais as nossas ações aqui no nosso canal bom então vamos dar início agora ao segundo painel parcerias internacionais e agenda agenda de gênero do sistema nacional de fomento nós vamos começar com a Maria Neto especialista líder do BID do Banco Interamericano de Desenvolvimento e estaremos todos nós aqui atentos Maria a sua palestra não só as participantes do primeiro painel como também o nosso presidente Sérgio Guzmão que nos brinda com a sua presença aqui de novo é um prazer para o Banco Interamericano de Desenvolvimento poder estar aqui e poder contar um pouco a história do que a gente vem fazendo também com mulher me sinto muito lisonjeada de ter tido a oportunidade de participar nesse painel de tantas mulheres empreendedoras e fortes assim de novo um pouco como eu comecei já um pouco a comentar no painel anterior o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem uma meta institucional de inclusão de gênero essa meta institucional de inclusão de gênero permeia todas as nossas operações a gente tem um departamento que só se dedica a esse tema de gênero inclusão diversidade na verdade a gente não vê gênero como um problema separado também da diversidade também isso é um ponto importante e essa questão da inclusão é um tema que a gente considera fundamental para a região como um todo especificamente voltando aqui ao nosso painel já que a gente está falando do sistema financeiro uma dificuldade que a gente vê em toda a região é que alguns dos pontos que foram levantados por todos os panelistas anteriormente o alto nível de informalidade das mulheres a dificuldade às vezes das mulheres poderem acessar crédito de forma direta sobretudo quando a gente fala do microcrédito das empresas familiares a falta de informação também sobre quais são as barreiras específicas para o acesso a esse crédito a falta também de valorização desse tema quer dizer a gente vê de forma crescente uma grande pressão internacional assim eu acho que o Covid tem dois pontos com relação a esse tema de um lado um fato bastante negativo que as mulheres foram as mais afetadas negativamente pela crise tanto em termos de perda de emprego como também as empresas lideradas por mulheres foram as mais afetadas no acesso ao financiamento mas a gente também vê uma outra tendência do mercado tem uma tendência de sensibilização do mercado como um todo em que os fundos investidores grandes as instituições que estão por aí procurando fazer investimentos e apoiar mais e mais começam a considerar a importância da governança dos fundos a governança dos investimentos a atuação do sistema financeiro ser bastante mais calto e sério com relação ao seu compromisso social e com relação a isso a gente começa a ver algumas tendências interessantes em que por exemplo algumas instituições tomam metas importantes com relação a gênero que vão na linha desde considerar no seu próprio diretivo comitê diretivo no seu próprio diretório ter participação de mulheres mas não é só isso começar realmente a ter uma análise um entendimento mais profundo do que significam essas políticas de gênero na prática eu acho que é interessante também inclusive a gente começa a ver alguns instrumentos financeiros inovadores orientados para financiar gênero que sejam específicas para a questão de inclusão de gênero e que essas políticas possam não só ter metas mas também como eu expliquei pensar em como o banco realmente integra indicadores políticas de promoção conscientização do pessoal do banco que trabalha com as diferentes micro e pequenas e médias empresas um trabalho em paralelo que eu acho que é importantíssimo no sistema financeiro como um todo de poder entender melhor essas falhas de acesso ao financiamento mas também como a gente pode ter indicadores mais sérios sobre a integração de gênero que não seja somente uma pintura de quantas empresas são lideradas por mulheres mas realmente como é que esse financiamento está destravando problemas por exemplo a Márcia falava a gente tem problemas ali de acessar informalidade e tudo mais como é que a gente com o programa de financiamento além de metas de mostrar que tem tantas mulheres empresárias a gente pode realmente ter programas proativos que tratem das falhas então para nós tem um trabalho mais amplo que o sistema financeiro como um todo inclusive o privado precisa fazer de forma conjunta e que tem que incluir também um IBGE um IPEA as instituições que estão tratando no Brasil de procurar dados sobre essas empresas um SEBRAE então tem um trabalho de rede extremamente importante por isso que de novo a gente aposta muito na BBE além do trabalho individual e também eu acho que os bancos podem inovar em instrumentos financeiros então por exemplo ano passado a gente apoiou o Banco de Desenvolvimento do México FIRA até a primeira emissão de título de gênero o Banco de Desenvolvimento de segundo piso que eles operam indiretos que é até mais difícil de poder demonstrar os números porque eles não tratam de ter os números de forma direta a gente está vendo isso com o PNDES nós estamos trabalhando com eles com uma operação um programa de pequenas e médias empresas a gente vê a dificuldade que existe ainda para um banco que opera de forma indireta através do sistema bancário de ter informações porque o sistema hoje não distingue essas informações então ali por exemplo foi muito inovador poder fazer com a FIRA esse primeiro título porque não é só o instrumento financeiro que valorizou a carteira deles mas fazendo assim eles tiveram também o incentivo de poder dedicar mais recursos não só na hora da emissão mas a futuro para isso e criar incentivos para os bancos os quais eles intermediaram para demonstrar também os QPIs os resultados com relação à inclusão de gênero e eu acho também que tem um lado importante que é a questão de gestão de riscos socioambientais que além da parte de inclusão do ponto de vista proativo da gente promover e ver quanto por cento etc a gente também deve considerar com muito cuidado qual é o impacto positivo ou negativo de financiamento em geral que um banco faz com relação a gênero e eu posso dar um outro exemplo nós estamos falando de alguns programas que a gente está olhando na Amazônia para financiar acesso à energia e é um tema muito importante mas a gente acha que tão importante como simplesmente o acesso à energia é entender o acesso à energia para quê e como o acesso à energia por exemplo no caso pode melhorar a qualidade de vida das mulheres em particular para poderem ter mais tempo para poder dedicar-se a si mesmas para poder ter educação etc porque muitas vezes a falta de energia por exemplo as mulheres afetam até mais por conta da quantidade de trabalho doméstico etc que elas têm que fazer nessa zona então a gente acha que também além de simplesmente um banco olhar quanto ele financia de mulheres ou não além da questão da análise de crédito para ver como é que a gente pode incluir mais mulheres e ter um logaritmo como eu falei aí com o NAB a gente está olhando essa possibilidade de ver como é que a gente trata de destravar esse acesso ao financiamento das empresas por mulheres também eu acho que a gente tem que começar a considerar a questão da inclusão de uma forma um pouco mais ampla na hora de olhar os impactos assim o BID vem como eu disse trabalhando diversos países tá bem interessante porque alguns países alguns bancos são muito inovadores eu falei da FIRA mas por exemplo o Banco de Desenvolvimento do El Salvador fez um trabalho extremamente inovador nessa área então às vezes a gente tem até um banco num país menor que tem muito para ensinar a Argentina fez um trabalho muito interessante com a gente também o Banco de Desenvolvimento da Argentina buscando informações estatísticas e formas de demonstrar um compromisso mais amplo do banco com relação a gênero então acho que tem muitas formas de trabalhar mas realmente é um trabalho que tem que ser feito de forma estratégica integral tem que ser parte de uma política do banco e que não se faz em um dia só porque de novo não é só para nós uma questão de metas é uma questão de como a gente está acompanhando esse financiamento para demonstrar que ele resulta de fato em maior oferta de emprego maior oportunidade de negócio das mulheres impacto positivo na condição na qualidade de vida das mulheres em particularmente zonas pobres e como a gente faz essa análise de forma um pouco mais integrada como disse o trabalho nosso de um lado tem alguns pilotos que a gente vem fazendo com vários bancos é um prazer aqui ter vários de vocês mas a gente também acha que esse é um trabalho extremamente importante ser feito a nível de rede porque essas práticas tem que ser práticas promovidas esperemos em algum momento a nível de mercado e eu vou parar por aqui para escutar um pouco do que a Modi também está fazendo aqui com a BDE Maria Neto muito obrigado eu queria ressaltar aqui para os nossos ouvintes que o BID é um parceiro de longa data da BDE e uma das ações um dos projetos mais bem sucedidos da associação tem uma parceria fundamental com o BID que é o prêmio a BDE BID já na sua sétima edição então mais uma vez eu agradeço Maria pela sua importante participação nesse painel e vamos ouvir agora Moodi Chalamet executiva do consulado britânico Moodi por favor muito obrigada muito obrigada a todos e se vocês me permitirem antes de dar a minha fala um pouco mais institucional eu só queria compartilhar com vocês aqui como é importante ter momentos como assim porque eu sou uma mãe de um menino de um ano ou seja um menino da pandemia onde além do desafio de acompanhar um menino pequeno eu tive que superar o desafio do trabalho remotamente o desafio de estar afastado das pessoas dessa rede de suporte que eu não posso acessar nessas condições nem para compartilhar os bons momentos nem para compartilhar os momentos onde eu preciso de ajuda então realmente as palavras de todos vocês esses encorajamentos essas maneiras de nos empoderar de dizer que nesse um desses cargos de lideranças a gente pode ter alguns desafios muito fortes e que juntas a gente pode superar as além disso então essa parceria que eu represento hoje do governo britânico junto com a BDE e além da BDE com outros bancos no sistema financeiro brasileiro ela é muito importante e ela vai crescer cada vez mais como eu falei para vocês o governo britânico tem esse peso muito forte 58% foi o número que eu levantei 58% dos financiamentos que o governo britânico doa pelo mundo devem ter um critério ligado à equidade de gênero e dentro disso então meu programa que eu coordeno que o Green Finance Prosperity Fund Program que eu coordeno aqui no Brasil nós temos que ter todas as que permanecem que percorrem todas as atividades mas nós temos também um pilar específico que dizem respeito a Women in Finance que eu vou detalhar hoje essa iniciativa que construímos já há três anos atrás perguntando as necessidades do sistema financeiro nacional junto com a Cristiane na época a gente sentou a gente conversou sobre o que que precisávamos desenvolver e desenhar aqui para o Brasil e surgiu essa necessidade que muitas de vocês comentaram hoje que é a questão da mulheres em situações de liderança e principalmente no setor financeiro baseamos em vários estudos que foram feitos de embora as mulheres tenham nível de educação e o acesso à educação que tenha melhorado no Brasil existe ainda um gap um desnivelamento muito grande de remuneração em termos de acessibilidade a cargos conselhos e administração nos cargos superiores como CEO vice-presidência e vice-presidência enxergamos também que tínhamos uma oportunidade que essa iniciativa Women in Finance ela já existe no Reino Unido ela foi criada em 2015 liderada pelo Bank of England o banco central do governo britânico e ela teve um sucesso já no primeiro ano foram cinco instituições signatárias e ao decorrer dos anos seguintes esse número vem crescendo justamente para uma necessidade que os bancos e todas as instituições financeiras sentiam de se juntar para refletir o que a gente poderia fazer juntos para melhorar essa agenda então trazendo essa iniciativa para o nosso contexto brasileiro nós tivemos que fazer alguns ajustes para poder se adaptar ao contexto brasileiro eu vou comentá-los um pouco mais para frente mas eu queria já dar para vocês um pouco uma descrição do que se trata essa Women in Finance nós chamamos isso de um compromisso que as instituições sejam bancos de desenvolvimento bancos públicos privados nós trabalhamos também com fintechs trabalhamos com todo o sistema financeiro é um compromisso onde essas instituições entram para poder trabalhar durante um ano junto com nossas equipes e elas assumem algumas das exigências uma das características que esse compromisso tem é que as instituições se comprometem a oferecer um progresso para mulheres nos cargos senhores nas instituições delas com foco no pipeline executivos e em cargos intermediários o segundo pilar que eu chamaria desse compromisso e visar a ampliar o que também a Maria Neto comentou que é a conscientização e a necessidade de aumentar a diversidade e a representação no setor financeiro então são várias ações que vão ser promovidas entre as instituições signatárias onde nós queremos também ensuflar o peer pressure ou seja as instituições entre si podem se incentivar a divulgar mais e a terem ações mais desafiadoras o terceiro pilar dessa iniciativa é incentivar as instituições a terem seus impactos transformados em produtos produtos direcionados para as mulheres nós falamos muito nessa conversa sobre o microcrédito mas temos também produtos que podem ser desenhados específicos para as mulheres empreendedoras ou para as melhores mulheres pessoas físicas o quarto pilar é reconhecer que cada instituição tem seu passo cada instituição não está nessa jornada no mesmo momento e isso foi muito forte nas conversas com todas as instituições brasileiras nesse panel vimos instituições que estão à frente dessa agenda e que tem um compromisso já definido mas tem instituições no Brasil que ainda não fizeram esse pacto e que não ainda incluíram isso como um pilar fundamental de desenvolvimento da sua instituição então nós temos que nos adaptar nós temos que definir junto com as instituições quais são as suas metas quais são as suas suas estratégias para que a jornada seja adaptada e que ela seja feita em conjunto e o último pilar tem muito a ver com tudo que a Maria comentou que é a questão da transparência nós precisamos incentivar as instituições a comunicar sobre a situação que elas estão hoje e os desafios que elas se colocam as metas que elas se colocam e por isso que uma instituição que se registra que se torna signatária dessa woman in finance ela vai se comprometer a poder publicar anualmente o seu statement a sua situação onde que ela está e onde que ela quer chegar e como ela conseguiu chegar a isso eu acho que isso é fundamental para que a gente possa colocar esse debate com números claros com compromissos claros que não seja só um efeito de comunicação que seja realmente uma construção juntos de uma agenda que transforme então para que isso se torna mais de convidar todas as instituições que nos assistem a se tornar signatária dessa iniciativa nós temos cinco fundamentais para que uma instituição se torne signatária ela tem que nomear um executivo em liderança senhor que seja responsável para acompanhar toda essa iniciativa vai ser o nosso focal point da instituição e vai ser esse responsável senhor que vai poder ser accountable para todos os resultados dois a instituição estabelece metas e uma estratégia para alcançar essas metas para melhorar a diversidade e a representatividade no âmbito da sua instituição essas metas como eu falei anteriormente vão ser publicadas anualmente nós temos um site vai ser o local onde são consolidados todos os dados onde a instituição vai poder além de publicar nas suas próprias mídias vai poder também colocar os seus resultados e trabalhar junto com todos os parceiros e por fim é aquele que nós tivemos que adaptar da iniciativa britânica na iniciativa britânica o quarta é ter uma um incentivo na remuneração variável dos líderes da instituição referente ao desempenho da instituição sobre essas metas que foram estabelecidas nas nossas conversas com várias instituições privadas públicas nós tivemos que enxergar o fato que o Brasil ainda não está pronto para incluir esse quarto pilar não que eu digo que a gente desistiu não é isso mas nós tivemos que fazer um trabalho de antes mão para trabalhar com essas instituições para que isso se torne um critério que elas possam aceitar nós não queríamos que seja um critério que bloqueasse as instituições que seja uma rejeição que seja feita em função desse pilar nós queremos acompanhar as instituições nas suas jornadas ativas então transformamos esse quarto pilar com uma ação que também emite no paná para poder desenhar esse compromisso que é as ações específicas para jovens mulheres para que elas ingressam o segmento o setor financeiro todos os viés que existem todos os boicotes que existem para que que podem acontecer que uma jovem mulher não enxerga nesse segmento nesse setor o lugar dela então incluímos esse quarto pilar como todas as ações que podem ser feitas visando justamente esses jovens mulheres hoje eu tenho a satisfação de dizer que a Badesu representada hoje pela Janete já é signatária foi a primeira signatária do nosso Women in Finance nós temos também uma instituição uma FITEC que se registrou junto conosco de grande escala que está pronta para assinar junto conosco temos nossos beneficiários e a caixa que está no tramistrativo para registrar e outros signatários de outras instituições privadas e públicas e eu queria deixar esse convite para quem tiver interesse de me contactar eu tenho uma equipe poder passar mais informações quando uma instituição apoia o nosso programa para poder justamente calibrar essas metas essas estratégias participar de todos os eventos e encontros que nós organizamos entre todos os signatários e poder beneficiar-se também de toda a divulgação que o governo britânico quer dar nós vamos ter o lançamento em algumas semanas e nós queremos também alcançar muitos decodos da esfera federal e regional e estadual através dessa divulgação então queria que seja um convite muito aberto a me procurar para que a gente possa conversar e que essa iniciativa possa ter resultados concretos já compartilhando resultados concretos com vocês muito obrigada pela oportunidade de participar hoje muito obrigado pela sua participação nós estamos chegando portanto aqui ao término do nosso do nosso webinar e eu quero dizer presidente Sérgio que eu me sinto uma fazer parte de uma minoria muito orgulhosa eu explico porque falou falamos muito aqui de percentuais ao longo desse nosso debate e 64% dos funcionários da BDE são mulheres e 67% das chefias mulheres daí o meu orgulho e eu aproveito para nesse momento convidar duas representantes da BDE aqui presentes que estão acompanhando a nossa live Amanda que trabalha comigo na gerência de desenvolvimento profissional peço a Amanda que apareça isso obrigado Amanda e Cristiane Vitorino nossa secretária executiva nossa líder aqui no nosso trabalho portanto comandado pela diretoria da BDE aqui representada pelo presidente Sérgio e pela nossa vice-presidente Janete Lothra ainda se me permitem um segundo apenas falar de percentuais e levando em consideração a sua recente o seu filho que recém nasceu eu quero dizer o seguinte 50% da humanidade é feminina a outra metade exatamente filha dessa dessa desses 50% então esse é um percentual imutável esse esse percentual jamais será alterado no entanto os percentuais aqui comentados eu espero que em 2022 tenhamos oportunidade de renovar essa webinar com os percentuais mais positivos assinam naquilo que é preciso ser positivo naquilo que seja bom e aquilo que não seja bom os percentuais caiam também enfim presidente por favor sua palavra de encerramento obrigado Luiz Cláudio queria antes de mais nada agradecer a todas as lideranças femininas que estão aqui conosco hoje começando pela Janete nossa vice-presidente a Márcia que é membro titular do nosso conselho fiscal da BDE a Leani que assumiu recentemente como a primeira presidente do BRDE um banco de desenvolvimento subnacional tão relevante a Denise Rocha que compartilhou conosco um pouco da sua jornada e que está liderando bravamente Tocantins que tem grandes lideranças femininas que a gente conhece a Maria Neto que é incansável em várias frentes apoiando a BDE e todos os associados a Mouto Chalamet também contando um pouco da sua história e dos programas promovidos pelo governo britânico agradecendo a Cristiane a liderança da Secretaria Executiva da BDE Amanda Thais enfim tantas que estão envolvidas no dia a dia da nossa associação nós tivemos depoimentos muito importantes do ponto de vista da fotografia atual onde a gente já vê lideranças femininas mas a gente ainda olhando um pouco para o percentual no Sistema Nacional de Fomento temos 16,67% de presença feminina nas diretorias dos associados 12,50% nos conselhos de administração e 16,67% nos conselhos fiscais então tem um caminho ainda bastante longo falamos do desafio da formalização falamos do desafio da proteção das mulheres que sofrem os diversos tipos de violência e como precisamos buscar ferramentas para dar conta desse desafio mas também ao mesmo tempo foi interessante poder conhecer programas para diversos segmentos micro e pequenas empresárias na agricultura e agricultura familiar outros programas de empreendedorismo feminino que já estão sendo colocados em prática no Brasil fora do Brasil nós temos como referência sem dúvida nenhuma algumas mulheres que ocupam papel de destaque nas instituições financeiras de desenvolvimento internacionais estamos com a segunda mulher diretora-geral do FMI na pessoa da Cristalina Georgieva temos a presidente do Banco Central Europeu a Cristina Lagarde temos hoje uma presidente do EBRD que é o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento que é um grande banco de desenvolvimento multilateral então temos aí muitas referências que certamente vão se tornar cada vez mais presentes e eu acho que do ponto de vista da atuação na ponta é uma alegria poder contar aí com a Leani com a Janete com a Denise com a Márcia e que venham outras mais né para se juntar aí a esse seleto grupo que o exemplo de vocês sirva de inspiração e que esse evento que hoje ocorre no dia 8 de março ele possa ser reproduzido outras vezes inclusive em outros dias né essa é a nossa intenção a gente fez essa essa provocação no ano passado uma alegria a gente poder chegar hoje reconhecendo né essa essa força esses exemplos e a gente poder aprofundar né do ponto de vista da ABDE nós temos esse compromisso é um compromisso que integra como eu falei no início o nosso trabalho com os ODS né aqui nesse caso o ODS 5 vários dos associados assumiram compromissos como o que a MUTO colocou nós mesmos aqui assinamos o compromisso com o gênero do financing common né que vários bancos nacionais subnacionais multilaterais assumiram no grande encontro de bancos de desenvolvimento que ocorreu em Paris no ano passado outros tem compromisso com o woman on board vários de nós nós temos aqui funcionárias participando do infra woman então eu acho que a gente precisa é olhar todos esses esses grupos essas essas plataformas de troca no tema de gênero e poder aprofundar aí as nossas carteiras de maneira que a gente tenha o maior impacto de desenvolvimento como a Maria bem referenciou medindo oferindo o impacto positivo desses programas trazendo novas ferramentas de maneira que a gente possa absorver um verdadeiro valor que se cria na diversidade muito obrigado a todas e a todos que participaram e nos assistiram hoje e espero estarmos juntos aí muito em breve foi um prazer eu fiquei aqui quietinho só fazendo o meu papel de apresentador encerramento hoje é o dia de vocês parabéns a todas as mulheres feliz dia internacional da mulher muito obrigado obrigada um abraço a todos um abraço um abraço a todos obrigada a todas